E aí E aí Caralho matou 3 rodando filho 4 Caralho Não adianta me procurar Sabe Eu sou melhor só Já tentei até Me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outro 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 Não adianta me procurar Sabe Eu sou melhor só Já tentei até Me relacionar Mas a cabeça dá uma